MKS Visual DJ Franco SC Loura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu o que ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu o que ela chama, te conheço piranha Minha merda, nasceu pra namorar Minha merda, em sua boca Minha merda, em sua capă Minha merda, em sua orchestral Minha merda, em sua Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti